Eu te amo, vó, vó. Eu te amo. Eu te amo. Manda beijo. Agora vamos cantar o parabéns. Parabéns pra você Nessa data, querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva, vó, vó! Viva! Manda beijo, vó, vó. Estamos com saudade. Manda beijo, vó, vó, vó. Fica com Deus e Deus te abençoei. Manda beijinho, Vitória. Manda beijo, filha. Feliz aniversário, vó, vó. Beijo, mamãe. Te amamos. Beijo, vó, vó.